Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! F*** me! Não fornece! Like that? Suya! F***! F***! Oh, boy! F***! F*** F***! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.